Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Onivaldo Promolino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz esta polia para motor de tanquinho, feita com madeira em pinos de um pallet que iria ao lixo e vou trazer novamente a vida através da reciclagem a custo zero daquele jeitão do nosso canal vou usar um serra copo de 64 milímetros porém o amigo pode utilizar outras medidas conforme a necessidade do seu projeto com a nossa furadeira de bancada feita com motor de tanquinho vou fazer o furo no centro da peça com uma broca de um milímetro menor do que o eixo do motor fixei o motor na bancada coloquei a peça no eixo e vou fazer o torneamento e aí 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 e aí